Olá, olá! Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Karaoke Connection. Como sempre, o meu nome é Foster e eu estou aqui com... A Alexia! Oi, Foster! Oi, Alexia! Tudo bem? Tudo! E com você? Também! Hoje eu vou te entrevistar, mais ou menos. Você está preparada? Sim, adoraria ser entrevistada e não fazer o oposto. Vocês vão entender o porquê, já, já. Sim. Então, só para dar um pouquinho de contexto, Alexia, já por alguns meses... Um mês e meio. Sim. Você está trabalhando num projeto meio secreto. Mas é um projeto super, super legal. E eu queria que você me explicasse um pouco sobre o que é, o que você está fazendo, o que você está achando, o que você aprendeu até agora, esse tipo de coisa. Bom, o meu projeto, que modéstia parte, é muito legal. Então, eu descobri que eu tenho vários conhecidos e vários amigos morando ao redor do mundo. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos muito querido, assim, que de cinco pessoas, três moram fora. Então, sou eu e mais duas pessoas que moramos fora. É, morando fora, você quer dizer fora do Brasil. Exato, exato. E aí, eu comecei a imaginar quantas mais das pessoas que eu conheço que também estão fora. Por que elas se mudaram? Porque quando a gente vê no Instagram, tipo, ah, fulano está em Nova York. Tá, está em Nova York. Mas fazendo o quê? Como é que essa pessoa foi parar lá? O que ela vê de diferente lá? Então, eu comecei a imaginar como é que eu poderia descobrir, né, como é que essas pessoas estão. E, ao mesmo tempo, fazer uma coisa muito legal aqui para o Carioca Connection. Eu acho que também, ao mesmo tempo, é talvez uma tentativa para a gente achar a nossa comunidade de pessoas internacionais, porque somos um casal internacional, né? E moramos fora dos nossos países de origem. E também é uma oportunidade para ter dois brasileiros falando. É uma conversa muito mais avançada. Sim, e muito mais avançada. Mas, assim, eu não posso deixar de falar o quão avançada é. Por quê? Então, antes disso, me explica o que é, qual é o formato. Você já tem um nome para o projeto? A gente literalmente acabou de decidir. Vamos falar a verdade aqui. O projeto se chama Adventures with Alexia. Então, AA. But, AA, in this case, Adventures with Alexia. Adventures with Alexia. A-W-A. Yes, it's not Alcoholics Anonymous. Adventures with Alexia. It's the working title. Mas eu gostei. Eu acho que é um título. Sim. Muito bom. Porque são aventuras. São contos que você está contando. Sim. E o formato que eu decidi para fazer essas entrevistas, digamos assim, foi uma coisa muito informal. Então, quando eu comecei a gravar com o pessoal, eles nem sabiam que eu já estava gravando. Assim, eles sabiam que eu estava gravando, mas eu não sabia que eu tinha começado a gravar. Então, até no final, uma das meninas, a Carol, ela virou para mim e falou, você é muito boa nisso. Eu nem senti que eu estava sendo gravada. Porque, para mim, isso é muito importante. Porque são pessoas que não estão acostumadas a gravar podcast ou então serem entrevistadas, digamos assim. E que só a palavra entrevista já faz um bloqueio mental. Então, eu queria mesmo que elas estivessem sentadas comigo, se reconectando comigo de alguma forma. Tipo, eu não falo com a Alexia há 10 anos direito. Vamos aqui sentar e conversar. É uma coisa que eu achei super legal, que não é uma entrevista. É uma conversa. E por isso é muito mais natural. Não é, por exemplo, você está fazendo entrevistas com celebridades. Não. Nada disso. São pessoas reais com histórias. Eu ia falar não mais, mas, no caso, são histórias malucas, às vezes. Sim, e é uma mistura muito boa entre pessoas que, por exemplo, de meus melhores amigos, né? Que topou fazer isso e pessoas que eu não conheço, que me indicaram a falar. Então, é realmente toda entrevista, toda conversa que vocês vão escutar. Sou eu descobrindo alguma coisa nova, seja do meu melhor amigo, ou seja de pessoas que eu não falo há muito tempo, ou de pessoas que eu não conheço. Sim, eu acho que, tirando o Victor, o resto, eu não falava com eles, tipo, há 10 anos. É uma coisa, assim, muito surreal quando eu parei para pensar, porque, hoje em dia, você está conectado 24 horas, por causa do celular, Facebook, Instagram, te dá a sensação de que você continua acompanhando aquela pessoa, que você sabe o que está acontecendo com aquelas pessoas. E, na verdade, não. Quando eu parei para conversar com a Carol, que está há 13 anos, morando na Alemanha, eu falei assim, meu Deus, Carol, você já está há 13 anos aí, eu não te vejo, que é 15. Então, assim, eu tomei um susto com isso também, sabe? Sim, sim. Eu acho que essa dinâmica dá um toque mais pessoal. A conversa é um pouco mais... Relaxada. Relaxada, mas profunda, ao mesmo tempo. Sim. Então, eu acho que, resumidamente, o que eu espero com esse projeto é mostrar a adaptação de cada um, porque cada um teve uma dinâmica diferente de adaptação ao morar fora. Então, tem pessoas que começaram com 6 anos de idade, e outras pessoas que começaram só com 20 e poucos e outras que estão começando agora aos 30. E cada estilo de vida é diferente do outro. Uns vão ao trabalho, outros vão para estudar, outros vão porque cansei. Não quero mais o Brasil, vou para um outro lugar, sabe? E aí, claro que tem algumas perguntas que se repetem. Por exemplo, se eles se sentem em casa, onde eles estão. E também lugares no Brasil que eles adorariam que as pessoas de fora conhecessem. Então, cada episódio tem um lugar diferente, o que é muito legal. É legal. Também as saudades que eles têm do Brasil. Então, Alex, me dá uns... Não spoilers, mas me dá uns exemplos de onde essas pessoas estão morando agora. Então, olha, nós temos Londres, nós temos Essex, 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 United Kingdom, Essex. Que fica na Inglaterra também. Nova Iorque, Suécia, Alemanha. Suécia não é Suíça. Não. Suécia é Sweden, Switzerland é Suíça. E na Suécia, eles falam sueco. Sim. E na Suíça, eles falam vários idiomas. É... 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 Francês suíço, né? Ou alemão suíço. Que é diferente. Também, eu acho que em algumas partes falam... É, eles falam várias línguas. É, enfim. Suécia é Suíça também. É. É, o Lucas está na Suíça. É, Singapura. Singapura? Sim, temos Singapura. Meu Deus. Ainda não escutei todos os episódios. Não. E temos, claramente, uma pessoa que morou em Lisboa e agora está em Amsterdã. Mas, assim, mais ou menos quase todas essas pessoas que estão nesses lugares que eu acabei de falar, elas já passaram para outros antes. Então, por exemplo, o Lucas, ele passou pelos Estados Unidos, pela França, pela Espanha e agora está na Suíça e provavelmente vai voltar para os Estados Unidos. Eu acho que é um tema que, em quase todos os episódios, as pessoas são viajantes. Sim, é um tema recorrente, exato. É, recorrente. É a palavra que eu procurava. Bom, enfim, Alexia. Quem seria o público que você está imaginando? Porque aqui, no Carioca Connection, é um pouco mais devagar. A gente fala um pouco mais devagar porque eu não sou volante nativo. E essas conversas são um pouco mais avançadas. Sim. Então, por isso são mais difíceis também. Eu acho que o público é aquela pessoa que já está no avançado, né? Você já chegou no português avançado e está feeling stuck. Você não sabe qual é o próximo passo. Assim, já entende YouTube, já entende a série, já entende podcast, já consegue ler de tudo e etc. E não sabe como atingir o próximo passo. Por exemplo, você. É, para mim, tem sido ótimo. Exato. Porque, sei lá, imagino que tem muitas pessoas que estão escutando o Carioca Connection há muito tempo. Isso vai dar um empurrão para realmente avançar o seu português. Sim. Porque, claro que vamos ter os worksheets que vão te ajudar muito. Mas, se você pode entender, vamos dizer, 90% dessas conversas, você está good to go. Sim, sim. E uma curiosidade. A maioria são cariocas, mas algum deles já começaram a perder o X, o S. E temos, por enquanto, porque eu ainda estou terminando de gravar ainda. Já temos uma nordestina, que eu amo o sotaque dela, da Gabi. E, então, assim, você que já é avançado, ou então até no intermediário e quer ver como é que é o futuro do português na sua vida. Essa Adventures with Alexia vai te ajudar muito para ver realmente como é sentar num restaurante, num bar, numa conversa com um brasileiro e realmente ser fluente. É isso. E se é difícil demais, se é muito difícil para você entender, o que eu estou fazendo agora, no plataforma de podcast, eu estou... Na. Na plataforma do podcast, eu estou diminuindo... A velocidade. A velocidade para 90%, então, quer dizer que eu estou diminuindo por 10%, né? Então, é um pouco mais lento, um pouco mais fácil de entender e daí eu volto para a velocidade normal. Sim, sim. Então, eu estou muito animada, estou muito feliz de ter podido ter esse projeto para mim, meu bebê. Foi muito bom te ver tão feliz trabalhando. Eu acho que foi a primeira vez. Há algum tempo que você estava tão, tipo, empolgadíssima com o projeto? Sim, porque não é só trabalho, né? Eu estava me reconectando também com pessoas que fizeram parte da minha vida por muito tempo. E agora temos vários lugares para visitar, né? Temos casos nesses lugares todos. É outra vantagem de fazer a série. Exato. Bom, Alexia, mais alguma coisa? Não, não. Espero que vocês gostem e topem esse desafio de vir no Adventures with Alexia. Vocês vão gostar e a gente pode gravar mais um episódio depois. Sim, é isso. É isso. Até já, Alexia. Tchau.